O homem não nasceu Para morrer É bastante acanhado assim Pensar Se cremos que Jesus Ressuscitou É certeza de que a morte irá Findar Aqueles que não vivem Para si Não irão morrer Para sempre Como a flor Deus vai fazer-nos nele Ressurgir Pois o Salvador da morte Retornou É Jesus Quem dá sentido Ao nascimento de seus filhos É Jesus Quem também dá sentido A morte do cristão Quer vivamos ou morramos Somos todos do Senhor E um dia nele Vamos reviver Eu preciso muito fazer uma oração com o Senhor Nós temos o direito De saber Obtendo assim Conforto Em meio a dor Aquilo que haverá De acontecer Quando retornar em glória O Senhor Os justos vivos vão Reencontrar Os queridos Os queridos Que a morte Lhes tirou E agora Todos juntos A cantar Estarão Pra sempre Com o Salvador É Jesus Quem dá sentido Ao nascimento De seus filhos É Jesus Quem também dá sentido Quem também dá sentido A morte do cristão Quer vivamos ou morramos Somos todos do Senhor E um dia nele E um dia nele Vamos reviver Amém Ap storage Em dinheiro Aleluia pair 먹는 negra E aí mena E aí A bola É cebola A voz de Arcanjo Desta bênção proclamar Nunca mais nos lembraremos Na tristeza e doente E o mais a voz Agora somos Agora somos Todos do Senhor Todos do Senhor A CIDADE NO BRASIL